Panorama, por Trends.se Há um desafio que já foi fundamentalmente superado nos últimos anos, mas que nunca deve ser esquecido, que é a percepção do cidadão, do pagador de tributos e do pagador de tarifas sobre o potencial das concessões e PPPs. De algum modo, as últimas eleições revelam que candidatos e candidatas competitivos em muitos estados e municípios e até mesmo na União levantam essa bandeira com muito gosto, coisa que não era muito óbvia dez anos atrás. Os candidatos mais competitivos dez anos atrás fugiam de utilizar nas campanhas eleitorais expressões como privatização, PPP e concessão. Então, eu considero que a despeito de, olhando o passado recente do ponto de vista político e institucional, o cidadão não tem mais medo dessas expressões, eu acho que é sempre importante uma comunicação de qualidade para que o cidadão, pagador de tributos, de tarifas e usuário de recursos públicos entenda minimamente que a ação do Estado de se socorrer e de cogitar uma concessão ou PPP, em nada significa um cheque em branco, um se desincumbir de responsabilidades, pelo contrário. E, além do que já comentamos aqui, da essencialidade de que o setor público se prepare para esse tema, e há notícias positivas nos últimos anos sobre isso, e uma notícia, inclusive, recentíssima, foi lançado semana passada um guia do PPI, do Programa de Concessões e PPPs do Governo Federal, um guia sobre PPPs de iluminação pública. É um conjunto de conhecimento de 300 páginas de download gratuito e que é um pilar, uma coluna vertebral para que qualquer gestor público de qualquer município compreenda com um nível de profundidade que eu nunca havia visto, em documentos similares que já foram tentados, portanto, é um pilar importante para a capacitação do setor público, que a nossa iniciativa privada também tem uma responsabilidade grande para que as experiências cogitadas e celebradas deem certo, porque muitas vezes a nossa iniciativa privada, a que já atua no mercado público, ela está acostumada com os contratos públicos tradicionais. E essa iniciativa privada, que já atua no mercado público, precisa também se capacitar, se preparar, ter auditoria externa, bons balanços, relacionamentos de qualidade com seguradoras e bancos, para que possam, portanto, aproveitar oportunidades mais sofisticadas no próprio mercado público. Então, eu acho que a nossa iniciativa privada tem também uma responsabilidade para que esses modelos deem certo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.